Em 1961, Ed Dwight foi convidado para se inscrever num programa de treinamento da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Ele soube imediatamente o que aquilo significava, pois não havia nos Estados Unidos nenhum astronauta negro. Mas os chefes de Ed disseram para ele não se candidatar, afinal, ele já era piloto das Forças Armadas e poderia chegar ao posto de oficial e daqueles de alta patente. A opinião dos supervisores era de que entrar para a NASA seria ruim para a carreira de Ed. Mas ele decidiu se inscrever mesmo assim. E até a próxima vez, eu não pensava que ia chegar no programa, mas alguns dias depois, eu recebi uma carta que disse que eu estava aceitando. Tive uma história sobre mim em um livro, e em Kansas City, o lugar onde eu sou, eles tinham uma grande celebração para mim. Eu era o primeiro Black homem em espaço. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Histórias em Inglês com Duolingo. Eu sou Helena Frué. Em cada episódio, você vai poder praticar inglês no seu ritmo, ouvindo histórias reais e emocionantes. Os personagens falam um inglês simples e fácil de entender, perfeito para quem está aprendendo. Eu vou te acompanhar em cada episódio para ter certeza que você está entendendo tudo. Siga nosso podcast no Spotify ou na sua plataforma preferida. Hoje, vamos ouvir duas pessoas que deram passos muito importantes em suas profissões, quebrando barreiras ou breaking boundaries. Os Estados Unidos têm uma longa tradição de luta pelos direitos civis, ou civil rights. E uma parte muito importante nessa luta por igualdade é o direito ao emprego. Em 1961, a ideia de um astronauta negro era impensável. O Congresso dos Estados Unidos levou mais quatro anos para aprovar uma lei de direitos civis proibindo a discriminação de raça ou gênero no trabalho. Quando Ed Dwight recebeu a carta com o convite para ser astronauta, ele não sabia que um homem negro poderia fazer isso, porque ninguém tinha feito antes. Eu era nascido em Kansas City, em estado de Kansas, em 1933. Eu não pensava de ser um astronauta enquanto eu era crescendo. Quando eu era criança, eu queria ser um artista. Eu contei meu pai sobre a ideia, e ele disse, A grande depressão foi a maior crise econômica da história mundial, e afetou os Estados Unidos profundamente. O país sofria com o desemprego e a fome. A família de Ed não tinha muito dinheiro. A família de educação morava na área na área. A mãe me levou para ver o planejamento quando eu era pequeno. Eu era fascinante. Alguém, eu conheço todos os trabalhadores do aeroporto, e eles me pagaram para ver o planejamento. Quando eu era 10, eu me disse que eu queria ir. E eles concluíam para me levar no aeroporto com eles. A primeira vez que eu voava em um aeroporto, eu senti como um pão. Você pode ver tudo no aeroporto. Ed passava muito tempo no aeroporto, e sua mãe não gostava muito disso. Assim como o pai, ela queria que ele ganhasse dinheiro. Naquela época, muitas cidades dos Estados Unidos eram segregadas, ou segregated. Por lei, existiam restaurantes, cinemas, escolas e banheiros separados para pessoas negras. Elas não podiam dividir os mesmos espaços com pessoas brancas. Um dia, enquanto eu estava vendendo no aeroporto, eu vi algo interessante no fronte da página do black newspaper. Foi um black piloto estando na frente de um aeroporto. Ele estava de Kansas City, como eu. E, eu pensava, E, eu pensava, Eu não consigo ver que um black person é capaz de flávar a plane. O que eu fui para ir para entrar no aeroporto, E eu fui aceito. Meu primeiro destino no aeroporto Era um base em estado de Texas. Mas, logo, eu percebiu Um overachiever é alguém que faz um grande esforço para se destacar e superar algum obstáculo. I worked harder than everybody else. Soon people started noticing my hard work. By 1961, I was a captain at my base. That's when I got the letter from the Pentagon. I was asked to join an experimental test pilot program for NASA. At that point, the Space Agency was only three years old. A NASA tinha enviado o primeiro astronauta norte-americano ao espaço em 1961, um mês depois da União Soviética. Era a época da Corrida Espacial, ou The Space Race. This was an important time in American history. It was the beginning of the Civil Rights Movement, when many Americans were trying to get equality for the black community. We must all learn to live together as brothers, or we will all perish together as fools. President John F. Kennedy wanted to help the black community. So he talked to the civil rights leaders. They thought that a black astronaut could inspire many black people who wanted to study math, science, and engineering. So President Kennedy told the Air Force to find a black pilot for NASA's new program. At the time, there were only 125 black pilots in the whole world. And they wanted this pilot to be under 30 years old, have 1,500 hours flying in jets, and have an engineering degree. No fim das contas, Eddie respondeu à carta dizendo que estava interessado. Logo depois, ele recebeu um comunicado de Washington com seu novo destino. The Air Force sent me to the Experimental Test Pilot School for aerospace pilots in California. I was the only black pilot in the program. President Kennedy wanted me to be famous, so I talked to big groups of people all over the country. My face was also on the front page of newspapers and magazines all over the world. They thought I could be a symbol for both the civil rights movement and the race space space. I felt really proud. Eddie se dedicou muito e passou dois anos se preparando para ser astronauta. Até a fatídica sexta-feira de 22 de novembro de 1963. President Kennedy was shot as he drove from Dallas Airport to downtown Dallas. President Kennedy was assassinated on that Friday. After that, everything changed. When Vice President Johnson became the new President, I was pushed to leave the space training program. I didn't want to leave, and it was really hard for me. But I did leave. I realized that NASA never really wanted a black astronaut. Até então, todos os astronautas dos Estados Unidos eram homens e brancos. It seemed clear to me that NASA wanted the world to believe that the first seven astronauts in space were heroes, like Superman. And, of course, Superman is a white guy. Demorou mais 20 anos para a NASA enviar a primeira pessoa negra ao espaço. Aliás, junto com a primeira mulher. Mas Eddie não deixou de lutar pela igualdade de direitos. After my career as an astronaut ended, I moved to Colorado. I worked for the IBM Computer Company, and then had a lot of different jobs. But I missed the excitement of being an astronaut. I wanted to find another dream. So I decided to return to the first dream I ever had, being an artist. A estreia de Eddie no Mundo das Artes aconteceu graças a um encontro com George Brown, o primeiro vice-governador negro do estado do Colorado. O problema é que, embora soubesse pintar, Eddie não sabia esculpir. Ele recusou a oferta, mas George Brown não parecia aceitar não como resposta. Ed fez a estátua do vice-governador e começou a fazer aulas de escultura na Universidade de Denver. A partir daí, ele dedicou sua carreira a fazer esculturas de líderes negros. E Eddie responde rápido quando perguntamos qual é sua escultura preferida. Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Enquanto Ed Dwight passava a infância obcecado por aqueles aviões que voavam tão rápido, alguns estados mais a oeste, algumas décadas mais tarde, uma menina chamada Becky Livingston vivia fascinada por incêndios. Ela passava os verões com a família no Novo México e amava a natureza. Depois de terminar a universidade, ela se matriculou num curso para ser bombeira florestal, ou Wildland Firefighter. Em 1979, havia poucas mulheres bombeiras nos Estados Unidos, e menos ainda no interior, apagando incêndios florestais. Bombeiros florestais carregados, pegam mochilas muito pesadas quando andam pelas montanhas, e trabalham com ferramentas do tipo serras e picaretas para manter as barreiras anti-incêndio. You have to be strong to be a Wildland Firefighter. You spend a lot of time doing hard physical activities. You also have to walk up and down mountains with a lot of weight on your back. So, you have to be very strong physically and mentally. It's a difficult job. Beck entrou no programa e passou o inverno de 1979 se preparando para ser bombeira florestal. A maioria dos colegas tratava ela bem, mas alguns simplesmente não aceitavam o fato de ela ser mulher. I worked with some men who didn't think a woman should be a firefighter. But after they saw that I was good at the job and that I didn't need help, they accepted me. That summer, I got my first job fighting fires in the state of New Mexico. I loved it and I was good at it. Nos anos 80, as mulheres eram só 37% dos trabalhadores em período integral nos Estados Unidos. Ainda faltava muito para alcançar a igualdade de direitos. E alguns bombeiros não gostavam de ter Beck por perto. Uma vez, quando eu estava preparada para lutar um fogo, outro jogador me tirou do truque. Ele disse que não ia deixar um fogo. Becker sabia que era sim capaz de fazer o trabalho. Ela não se deixou vencer pelo machismo e tratou de ignorar todas as críticas. Eu estava realmente forte e fit, mais forte e em forma melhor do que alguns dos homens. Durante um trabalho em 1986, I was leading a team of firefighters on a hike up a mountain. I was walking very quickly. When we took a break, the men on my team put some rocks in my bag. They wanted me to go slower because they couldn't walk as fast as me. I didn't even notice because, like I said, I was a bulldog. Beck sonhava em ser bombeira de elite, uma categoria específica que em inglês se chama hot shot. São os bombeiros que vão até o foco do incêndio quando ele está ativo. Eles ficam na linha de frente, se expondo ao perigo, ou in harm's way. There are only 11 teams of hot shots in the United States. They're the firefighters who work in the hottest part of the fire. And they fight the biggest fires. Hot shots aren't afraid of the job. They aren't afraid to be in harm's way. They aren't afraid of getting hurt. And they have to be very healthy and strong. Se naquela época já era difícil ser mulher e trabalhar como bombeira florestal, entrar para um grupo de elite era quase impossível. Women weren't allowed to be on hot shot teams until 1976. After that, some women did become hot shots, but not many. I wanted to join a team called the Smoky Bear Hot Shots, but there were no women on this team. You have so many reasons to protect your forests. Remember, only you can prevent forest fires. O urso Smokey Bear é um personagem de desenho que ilustra campanhas para prevenir incêndios florestais desde os anos 40. Ele foi inspirado num urso de verdade que tinha sido resgatado de um incêndio no Novo México e que também deu origem ao nome da equipe em que Becky entrou. The superintendent of the Smoky Bear Hot Shot Team didn't think women should be hot shots. He would not let a woman be part of his team. But in 1988, the team got a new superintendent and this new guy personally contacted me. He asked me to apply to be on the team. During my career, that superintendent was one of the few people who really wanted to help women firefighters succeed. Esse comandante ou superintendent acabou sendo um dos maiores defensores de Becky ao longo da sua carreira. Em 1988, um amigo e eu se tornamos as primeiras mulheres a se juntar com os Smoky Bear Hot Shots. Eu consegui o meu sonho e foi um trabalho incrível. We started out fighting fires in the state of Minnesota. During the rest of the summer, we worked on a lot of fires in the western U.S. The most memorable fire we fought that summer was in Yellowstone National Park in 1988. Yellowstone, um dos maiores parques dos Estados Unidos, sofreu vários grandes incêndios em 1988. O governo enviou milhares de bombeiros para apagar o fogo e Becky foi junto. Um dia, a equipe dela estava na floresta e foi cercada pelas chamas. Foi realmente assustador. O fogo foi tão alto como um trein. My boss told us to get our equipment and walk quickly back to the safety zone. But, within an hour, the fire was all around us. Planes couldn't fly near us because of the smoke. No one was hurt, but it was a very dangerous situation. Becky acabou passando apenas um verão com a equipe do Smoke Bears, mas continuou combatendo incêndios com outros bombeiros em diferentes regiões dos Estados Unidos. I met my husband while I was on that hotshot team. He was a helicopter pilot and he was helping our team with the fire. After working with the hotshot team that summer, I got a job fighting fires in California. One day when I was working, I got really sick. Soon, I realized that I was pregnant. I took a break from fighting fires for a few years, but after my kids were born, I went back to firefighting. As coisas mudaram muito desde Quebec começou a apagar incêndios. Hoje, existem quase 100 mil mulheres bombeiras nos Estados Unidos. It's still not very common for them to be on hotshot teams. There are usually only two or three women on a team of 20 people. So, in 2012, I started a program called Women in Wildland Fire. I wanted to help more women become wildland firefighters. O programa de Beck ajuda mulheres a se preparar em física e mentalmente para o desafio de ser bombeira florestal. In the program, I tried to help women by telling them what to expect during the job. We talked about everything that happens, good things and bad things. We talked about the hard parts of the job, physically and emotionally. I told them you might experience discrimination or worse, but we're lucky now because there are ways to get help if something unfair happens. When I started fighting fires, women didn't have a lot of help in bad situations, but things are better now and I think that's amazing. Becky Livingston se aposentou e mora em Albuquerque no Novo México. Sua história foi produzida por Stephanie Joyce. Ed Dwight Jr. hoje é artista e mora em Denver no Colorado. Sua história foi produzida por Rebecca Roseman. Obrigada por ouvir mais um Histórias em Inglês com Duolingo. Gostou do episódio de hoje? Compartilhe e comente com seus amigos usando a hashtag Duolingo Podcast BR. Se quiser, conta pra gente o que você achou desse episódio. Basta enviar um e-mail para podcast arroba duolingo ponto com. Com mais de 500 milhões de alunos no mundo todo e 30 milhões no Brasil, o Duolingo é a plataforma de ensino de idiomas mais popular e o aplicativo de educação mais baixado do planeta. Baixe agora mesmo, é grátis. Para saber mais, acesse pt.duolingo.com Histórias em Inglês é uma produção de Duolingo e Adonde Media. Assine nosso feed no Spotify ou na sua plataforma preferida. No YouTube, você também encontra uma versão em vídeo desse podcast. Eu sou Helena Frué. Thank you for listening. e aí e aí e aí